Importante a denúncia. Olha, aqui no Balanço Geral Manhã, as comunidades têm vez, têm voz, têm espaço garantido. E eu conversei com uma telespectadora que mora lá na comunidade do Tijuquinha, em São Cristóvão. A comunidade enviou um vídeo e cobra pavimentação nas estradas. Vamos ver e ouvir essa bronca. Põe aí na tela do BG. Aqui a situação da rua Tranquedo Neves, no Tijuquinha. Já tô cansada disso aqui. E aí, queremos pavimentação. Que as crianças vêm, ficam metendo tudo o pé na água. A rua maior bagaceira, quando chove, é que é pior mais ainda. Que parece um rio aqui nessa rua. Situação bem complicada. Vamos exibir novamente as imagens? Olha só, vamos mostrar de novo essas imagens, como a população diz. Há um cansaço da comunidade em relação a esses problemas. Uma estrada como esta nunca recebeu pavimentação. E aí eu conversei por telefone com a assessoria de comunicação de São Cristóvão, a assessora Nádia Piauitinga. Ela explicou que a prefeitura municipal pavimentou nove ruas aí no Tijuquinha, incluindo ruas da Tancredo Neves. Porém, alguns trechos, como este trecho dessa estrada aí que estamos mostrando, não foi contemplado. O município tem cinquenta povoados, todos precisando de pavimentação. E a gestão diz que está fazendo o máximo possível. Mais de cem ruas já foram recuperadas. E agora, eles aguardam o período de chuva passar para pavimentar mais ruas. E aí a gente faz esse pedido da comunidade, esse clamor. Quando as chuvas passarem, que for possível retomar o trabalho de pavimentação. A gente pede, por favor, uma atenção a essa comunidade, uma atenção especificamente nesse trecho aí da rua Tancredo Neves. Há um cansaço. A população espera, espera aí. A pavimentação nunca chega aí. Mas quando chegar, nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral Manhã e vamos aplaudir a gestão. Então eu quero agradecer a atenção aí da assessoria de comunicação. E vamos ficar na expectativa quando a chuva passar, a pavimentação chegar aí para as comunidades que moram nesta região. Não vamos esquecer, eu já anotei e vamos voltar a cobrar.